Esse vídeo é muito importante para vocês que tem carro, dica para você que não entende muito de carro e para você que está fazendo errado, da maneira errada de colocar água no carro, cara nunca coloque água da rua no seu carro, porque rapaziada, sempre coloca essa água aqui eu vou explicar o que é essa água aqui, para aumentar a vida útil do seu carro então fica comigo que a gente vai fazer um vídeo bravo, esse vídeo é muito instrutivo e vai ajudar muita gente, cara Salve rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada, hoje a gente está trazendo um vídeo muito instrutivo para vocês que está usando o seu carro de maneira errada, colocando água da rua no reservatório de água do seu carro cara, não faça isso, daí é um problema que vai agravar muito o seu carro então eu vou estar explicando um pouco para vocês sobre o que acontece se você colocar água da rua no seu carro e qual água você tem que usar no seu carro, específica para aumentar a vida útil do seu carro, né? então vamos lá, esse aqui é meu Polo Sedan, o carro está top demais, como vocês podem ver e aqui é o reservatório de água dele cara, vou falar um negócio para vocês, que, mano, essa daqui é uma dica que vocês vão se surpreender o resultado desses dois tipos de água, são totalmente diferentes eu usava bastante água da rua, eu sei que muita gente, quando vai colocar água no seu carro já vai lá na torneira, pega a torneira e já vem no reservatório de água e já enche aquele reservatório ali, de água, né? cara, não faça isso, se você estiver colocando água da rua no seu carro água da caixa, água da rua, o que seja, não coloque porque, cara, isso daqui pode agravar muita coisa, vocês podem ver que o meu está amarelão, né? eu não sabia disso daí até há um ano atrás eu sempre coloquei água de rua nos meus carros que eu tive e eu fiz de maneira errada todo esse tempo o que acontece em arrefecimento de carro? é que muito acontece nos Ford, por que acontece? então o arrefecimento começa quando você coloca água da rua no seu carro começa a colocar, começa a colocar e ele começa a ficar amarelo, ó, como vocês podem ver o meu está totalmente amarelão, ó isso daqui é água da rua, isso daqui é o cloro que tem na água e deixa assim então ela acaba entupindo também as mangueiras dando arrefecimento no seu carro acumulando muita sujeira dentro das mangueiras aqui dentro, né? isso daí pode sobrecarregar um máximo aquecimento no seu carro, né? e pode acabar danificando aí a parte de água a parte de arrefecimento e qual água eu devo usar no carro? rapaziada, essa água aqui você deve usar no seu carro água desmineralizada não precisa ser dessa marca aqui, ó não precisa ser mas qualquer água desmineralizada você encontra em casas de acessórios para carros, né? e essa água aqui, ela é totalmente diferente essa daqui é água própria para colocar no reservatório de água do seu carro ela não tem cloro, não tem esses negócios que a água de rua tem então você pode colocar aqui e vai manter muito a vida útil do seu carro com essa água desmineralizada essa daqui ela é excelente, rapaziada você vai pagar o quê? é questão de... mano, é muito barato esse tipo de água aqui e... você pode estar colocando aí no reservatório, né? então vocês acham essa água aqui em qualquer local que vende peça para carro sempre eles vão ter casas de acessórios muito boa esse tipo de água aqui eu só estou colocando dela e o meu está faltando um pouco de água ali a gente vai até colocar olha como que fica aqui o reservatório com água de rua, cara ela fica bem amarelão aqui esse recipiente aqui que fica de água né? ele tem que ficar branquinho, rapaziada branquinho olha como que está o meu amarelão vou ter que fazer a limpeza disso aí como que é a limpeza disso aí? vai ter que tirar a mangueira lá embaixo esguiça a água aqui limpar por dentro colocar um produto que limpa soltar a mangueira para sair todo tipo de sujeira e quando eu for fazer isso aí a gente fez no Fiesta do meu pai saiu muita sujeira muita sujeira mesmo da mangueira de água ele colocava só água da rua e agora a gente só está usando essa daqui água desmineralizada né? que é excelente para carro vamos estar abrindo aqui então vamos estar completando aí um pouco de água no meu carro que ele está precisando sempre que você for colocar água no seu carro também você sempre liga o carro porque aí a água começa a circular e aí você vai ver o tanto de água que você tem que colocar no seu motor vamos dar a partida ali dá a partida bora colocar água aqui então né? sempre que você for colocar água no seu carro sempre coloca essa água desmineralizada e sempre dá a partida no seu carro aí ó está no máximo sempre coloca essa água rapaziada de verdade vai ajudar muito a vida útil do seu carro é uma coisa tão simples como você vai falar ah Gama é uma coisa tão simples será que muda? muda totalmente rapaziada totalmente pode fazer isso aí que vocês vão ver isso daí qualquer mecânico vai falar para você chega no mecânico e pergunta água desmineralizada é própria para colocar no radiador? ele vai falar logo de cara para você é excelente é a melhor água e eu recomendo a água não coloque água da rua no seu carro rapaziada não coloque de verdade se você não quer sofrer não quer passar por parte de arrefecimento no seu carro sempre use essa esse tipo de água que não vai dar arrefecimento no seu carro ainda mais nos Ford e rapaziada os Ford sempre tem problema de arrefecimento né? então o que acontece a parte de arrefecimento é a parte de mangueira água da rua que muitos colocam sempre coloca essa daqui principalmente se você tem um Fiesta ou conhece alguém que tem um Fiesta que tem um carro qualquer carro que seja sempre usem água desmineralizada no seu carro que vai ajudar demais demorou rapaziada? então essa dica aí eu estou passando para vocês muitos estavam com esse tipo de dúvida se arrefecimento acontecia por água da rua esses negócios então esse tipo de água aqui é a melhor para você usar essa dica aqui eu já estava para gravar um tempo e eu demorei para gravar mas está aí rapaziada olha o Paulão como que está está lindo demais falta dar uma lavada nesse teto aqui esse tetão aqui está bem um pouco está um pouco sujo vou ter que dar uma lavada nele aí mas olha está filézão os bancões o carrinho está em si está bonito se liga fiz a eu inserei ele ontem olha como está um espelho o carro está totalmente um espelhão o carro está lindo está lindo demais chama muita atenção aonde eu vou motorzinho a gente fez a lavagem também saiu o vídeo no canal aí também confere lá olha com espelho usei aquelas massas de polir mesmo sem ser aquelas líquidas antes eu usava já a líquida já usava aquele sabão já que vem a cera junto aí eu fui comprei a massa falei vou passar a massa resultado top cara top então essa é a dica rapaziada sempre use água desmineralizada no seu carro que vai ajudar muito na vida útil do seu motor e na parte de arrefecimento você não vai ter mais problema faz a limpeza se você colocou água de rua até hoje e está com vidro amarelo faz a limpeza a limpeza qualquer mecânico faz ele vai tirar a mangueira de água lá de baixo acho que ela fica não sei se fica na parte do radiador alguma coisa assim ele vai pegar ele vai comprar um produto vai colocar na água aqui vai ficar tudo amarelo o amarelão daqui vai soltar tudo o amarelo das mangueiras também vai soltar tudo depois ele vai tira a mangueira tira toda a água amarela toda aquela sujeira de cloro da água de rua e vai colocar de novo aí só usem água desmineralizada no seu carro rapaziada então essa daí é a dica fica com Deus é isso aí tamo junto é nóis então é isso aí rapaziada se vocês gostou da dica deixa muito like se inscreva no canal ativa o sininho compartilha pra todo mundo velho que coloca água da rua que está usando de maneira errada o seu carro que isso aí vai ajudar muito ele vai ajudar muito então essa dica fica aí tamo junto é nóis e bora 700 likes rapaziada arruma 16 mil inscritos tamo junto perfec perfec Se inscreva no canal.